Você sabia que o Instagram diminuiu o alcance dos vídeos que tem no logo do TikTok? Bom, é o que falam por aí. Mas hoje eu vou te ajudar no passo a passo de como salvar os vídeos do TikTok sem aquela louca. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Amanda de Paula e aqui a gente vai falar sobre dicas de Instagram. Também um pouquinho no meu lifestyle e moda. Então vamos agora para as dicas, para o conteúdo do vídeo. Rola sim essa conversa de que logos do TikTok, vídeos que estão migrando do TikTok para o Instagram, né? Porque agora, se você também não sabe, voltando. O Reels foi feito, né, para confrontar o TikTok, porque o TikTok cresceu muito na quarentena. Até o Instagram tentou comprar o TikTok, mas enfim, não venderam. E agora tem essa rixa, entendeu? Entre o TikTok e o Instagram. Então, qualquer coisa que aparece no Instagram relacionado ao TikTok, parece que o TikTok freia, né, esse alcance. Justamente para as pessoas não postarem coisas sobre o TikTok lá. E parece que agora o mesmo está acontecendo também no TikTok, né? Se vocês postarem coisas do Instagram no TikTok. Então é interessante, se você prefere salvar os vídeos, fazer os vídeos no TikTok e depois quer salvar e jogar para o Instagram. É interessante você salvar dessa maneira, para não correr o risco de frearem o seu alcance por conta disso. E é super simples. Eu vou botar aqui o meu celular na tela, porque eu gravo com o meu celular. Então, eu vou deixar ele aqui gravando e vou narrando para vocês, para vocês entenderem mais ou menos como que é. Então, abri aqui o meu vídeo e vou nesses três pontinhos. E depois vou em Live Foto. E aí, ele vai salvar aí e vai lá para o meu rolo de câmera. Abrindo meu rolo de câmera, já vai estar lá. Eu já posso editar, ó, e cortar a mini logozinha que vai ficar ali embaixo do TikTok. Tem como editar isso. Com as próprias ferramentas do celular mesmo, de editar e cortar vídeo. Ok. Feito isso, agora a gente vai ali naquela setinha embaixo e vamos em Salvar como vídeo. E aí, ele vai converter aquele Live Foto em vídeo. Já está ali do lado, ó. Pronto. Já está aqui o vídeo sem nenhuma logo do TikTok. Bom, vocês perceberam aí que é bem fácil, né? Lembrando que esse tipo de salvamento é feito pelo iPhone. Eu não sei se o Android tem esse mesmo esquema, mas se não for e por acaso você tem Android, você sabe como é que faz, como é que funciona. Comenta aqui embaixo, por favor, que aí a gente, né, todo mundo fica sabendo, o pessoal do Android também fica sabendo como que faz para salvar. Voltando aqui agora, mais uma dica para vocês. Se vocês forem gravar algum vídeo que tenha só uma música, tenta, né, baixar desse jeito e colocar a música do próprio Instagram mesmo. Você sobe lá como o Reels e tenta procurar essa música, essa mesma música que você fez o vídeo no próprio Instagram. É bom porque eu sinto que quando a gente salva desse jeito, parece que tem um pequeno delay ali entre o vídeo e o som. Se você pegar depois e conseguir ajeitar esse delay pela própria plataforma, né, pegando músicas que já estão dentro da própria plataforma, é ótimo também e já ajuda um pouquinho mais no seu engajamento. Se for uma dublagem, é mais difícil mesmo, porque no TikTok não tem esses sons próprios de dublagem, né, tem muitos remixes também que tem no TikTok e infelizmente não tem ainda no Instagram, então realmente é mais difícil de você achar mesmo. Agora essa rixa, esse caso, né, de vocês colocarem alguma coisa relacionada ao TikTok no Instagram e frear, eu até comentei sobre isso no meu vídeo anterior, vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada também, que é de como criar vídeos virais, tanto para o Instagram quanto para o TikTok, então se você está vendo esse vídeo aqui, acho que vai ser interessante você olhar esse lá também. E eu não podia deixar de pedir aqui encarecidamente para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, que ajuda demais aqui no meu engajamento, não se esquece também de me seguir lá no Instagram, ou manda de falo underline, que eu posto dicas todos os dias, seja nos stories, ou no feed, ou no reels, enfim. Deem uma olhadinha lá que eu sei que vocês podem gostar também. É isso, um beijo, tchau!